Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a reestatização da Eletrobras que o Lula estava querendo fazer, mas parece que não vai conseguir não, o pessoal meio que diz que não vai rolar reestatizar a Eletrobras não, nem pelo TCU, nem pelo Congresso, nem pelo STF, vamos entender isso daí e no que isso afeta o governo do Lula no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Frank Tolstoi, Peter Dançarino e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já explicou em outros vídeos por que vai ser difícil o Lula reverter a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras foi feita no governo Bolsonaro, foi feita uma costura muito grande envolvendo o pessoal do Congresso, por quê? O pessoal do Congresso também não queria privatizar a Eletrobras, não, teve um monte de toma lá da cá, um monte de cláusula ligada uma coisa a outra e tem cláusula que botaram para ajudar o Renan Calheiros, para ajudar o Arthur Lira, para ajudar o Eduardo Braga lá no Amazonas, um monte de coisa amarrada assim. Se o Lula desfizer a privatização da Eletrobras, esse pessoal todo perde as coisas que foram amarradas, eles não vão querer fazer isso. Para você ver que o pessoal que reclamava que a privatização da Eletrobras está mal feita, porque tiveram que colocar um monte de jabuticaba lá na privatização da Eletrobras, um monte de coisa extra e coisa e tal. E eu expliquei na época, esse tipo de coisa é inevitável no Congresso. O Congresso atualmente tem que aprovar a privatização. Então, o Bolsonaro não tem como. Se ele botasse uma privatização, digamos, limpa, vende a porcaria da estatal, ponto final, não ia passar pelo Congresso, não adianta, tem que negociar. E negociou, botou os jabuticaba lá na coisa, jabuticaba. Sei lá, chama como você achar melhor. É jabuticaba na árvore que eu acho que é a expressão. O que o jabuticaba está fazendo na árvore? Botou um monte de jabuticaba na árvore da privatização. Mas repara como é que isso, no final das contas, acabou dando certo por um outro meio. Por quê? Porque como isso amarrou um monte de lideranças importantes dentro da Câmara, agora assumiu o Lula. Se deixasse, o Lula ia desfazer isso, cara. O Lula ia voltar atrás, ia reestatizar. Você sabe disso. Ele quer porque quer reestatizar a Eletrobras. E por que ele quer fazer isso? As boquinhas do PT, cara. O pessoal do PT, todo mundo com fome, querendo mamar muito, querendo muito uma tetinha no governo, um monte de petista querendo ser enfiado em alguma estatal, em alguma coisa. Estão com fome, quatro anos sem roubar. Imagina como é que está esse pessoal, cara. Pô, problemático isso, né? Enfim, o Lira avisou para o Lula que, ó, no Congresso não passa isso. O Lula foi lá no TCU, né? O TCU também falou, olha, aqui não passa também. Por quê? Porque o TCU também aprovou esse negócio. E se aprovou esse negócio, também teve lá os favores embutidos na parada. No final das contas, o Bolsonaro acabou amarrando a coisa toda de tal forma que o Lula não consegue reverter. Olha que coisa bacana. Tem muito liberal e libertário por aí que acha, não, que o Bolsonaro é político demais, que ele fica fazendo essas coisas mal feitas e coisa e tal. Não, na verdade, ele está sendo esperto. É que eles têm conhecimento que você não tem, que eu não tenho. Que é o conhecimento político de amarrar essas coisas dentro do Congresso. Esse é o grande valor que Bolsonaro coloca no jogo. Se você parar para pensar, ah, bota lá, sei lá, o Paulo Guedes como presidente. Paulo Guedes seria um presidente maravilhoso, ele faria todas as decisões corretas. Mas será que o Paulo Guedes saberia amarrar essas coisas com o Congresso? O Bolsonaro, bem ou mal, é um cara que sabe fazer isso. Esse era o valor dele. E talvez isso que deixou a esquerda tão assustada. Apesar dele ser quase um outsider na política brasileira, sempre foi aquele deputado lá do fundo da sala, no final das contas, ele tem esse know-how muito grande de política, conseguiu amarrar essas coisas todas. Então repara como é que até o jabuti que o cara colocou na árvore deu certo no final das contas. E o TCU ainda deu o recado que não acredita que o STF ajudará o governo a mudar a lei das estatais, porque foi tudo aprovado pelo Congresso e pelo TCU. Para para pensar, se agora o STF consegue desfazer alguma coisa, primeiro que a segurança jurídica no Brasil vai para o saco. Foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelo TCU. E agora, ah, não vale, está inválido? Não tem lógica isso, né? Enfim. E principalmente, tem um fator político, que é o que eu falo. Se o Lula for atrás do STF, ele vai se ferrar no Congresso. Muita gente vai ficar insatisfeita no Congresso com a saída dele ao STF. Então, aparentemente, tudo leva a crer que fechar a porta para o Lula não tem como desfazer a privatização da Eletrobras. Mais uma vitória do Bolsonaro, mesmo que de forma meio torta aí no final das contas. Agora, você acha que o pessoal do PT tem problema com isso? É lógico que não. Você acha que o Lula é um presidente, que ele tem uma ideologia, que ele quer levar o país para a Eletrobras? Não, o Lula é um ladrão, um corrupto. Ele quer roubar o máximo possível o país. Ele não tem nenhuma ideologia, ele não tem nenhuma vontade. O único porquê dele querer estatizar de novo a Eletrobras era justamente para botar um monte de petista em cargo lá para o pessoal mamar nas tetas da Eletrobras de novo, igual sempre mamou. Para isso que serve estatal para esse pessoal. O pessoal fica nessa brincadeira, não, porque o petróleo é nosso e coisa toda. Não, o petróleo, a Petrobras, é dos caras que trabalham na Petrobras. E eles que ganham dinheiro pra caramba. Eu continuo tendo que pagar para abastecer meu carro, então não tem porra de petróleo meu ou nada ali. A Petrobras é que só dá vantagem para o pessoal que trabalha lá. E a mesma coisa era a Eletrobras, a mesma coisa é os Correios, a mesma coisa são todas as estatais. Quem é que ganha com essas empresas estatais? A galera encostada lá. Eu não estou dizendo que todo mundo na Petrobras é encostado, que todo mundo na Eletrobras é encostado, que todo mundo nos Correios é encostado. Não. Por incrível que pareça, tem gente que trabalha nessas empresas. Eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas. O problema é que do lado da pessoa que está lá que trabalha, tem uns 10 encostados lá em cargo do alto, tudo político, tudo amigo de político, tudo sindicalista, tudo cara que não ajuda em nada e só atrapalha, ainda ganha dinheiro, às vezes, muito mais do que o cara que realmente trabalha na empresa. Enfim, com a Eletrobras fora de questão, ou pelo menos, o Lula não desistiu ainda não, ele ainda vai tentar, mas eu acho que do jeito que estão cortando a porta, fechando a porta para ele, ele não vai conseguir não. Agora, os petistas estão correndo por indicações a cargos em Itaipu. Por que eles preferiam a Eletrobras? Porque a Eletrobras tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem um monte de escritórios aqui em cidades maiores. Itaipu também tem escritório no Rio, também tem escritório em São Paulo, mas é pequenininho. O grosso é lá em Foz do Iguaçu, então é mais chato para a Pelegada ir para lá. Mas eles vão, não tem problema não. Vou ganhar bem? Por que não iria? Então, no final das contas, o PT já está particionando a Itaipu lá, botando um monte de... Lembra que a Itaipu aumentou a tarifa dela? Aumentou a tarifa de energia elétrica assim que o Lula assumiu. Bolsonaro tinha reduzido a tarifa de Itaipu. Lula assumiu, aumentou a tarifa de Itaipu. Você sabe quem é que paga a tarifa de Itaipu, né? Basicamente, todo o Brasil consome energia de Itaipu. Então, todos nós estamos pagando mais caro pela energia elétrica nesse momento, justamente para bancar Itaipu com mais dinheiro. E adivinha por que o PT quer Itaipu com mais dinheiro? Olha aqui, vai botar a galera das tetinhas, tudo lá. Um monte de gente mamando nas tetinhas de Itaipu lá para ajudar o pessoal do Lula. É, meu amigo. Parabéns, você que fez o L. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.